Olá pessoal, sou Alex Marli, sou filha do Tião Carreiro e vim fazer um convite aqui. Se você gosta de modão, você tem que anotar na sua agenda, dia 7 do 8, só modão com a dupla Fernando Freitas e Gilberto Laje, os Piracicabanos. E essa live vai ser em prol do hospital de charqueada. Então você não deixe de participar, não deixe de doar e para quem gosta de modão, está aí a live, dia 7 do 8 e vai ser transmitida pelo Facebook da Rádio Oeste. Não perca, 7 do 8, os Piracicabanos, Rádio Oeste.